Vamos agora dar início a nossa entrevista com a psicóloga Rejane Lima e com o professor Ronaldo Abranchi. A psicóloga Rejane Lima é do Colégio Empreender e o professor Ronaldo Abranchi, diretor do IPEX. Rejane, é um grande prazer recebê-la. Bom dia. Bom dia, o prazer é todo meu. E converso também com o professor Ronaldo Abranchi. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, o Ritz. E é tudo bem? Tudo bem. 2016, na Faceso principalmente, com muitas atividades. Início do ano letivo, na graduação. O Colégio Empreender inicia agora dia 11 e pós-graduação dia 23. Estão aí muitas atividades para realmente começar a todo vapor. Pois é. Vencendo a crise. Ignorando a crise, né? Passa por cima. Vem por aí. Não é? Agora, o Ronaldo, a gente tem que lembrar que o Colégio Empreender, ele atende o pessoal a partir dos 2 anos de idade, vai dos 2 aos 82, não é isso? Exatamente. Vai até o nono ano, por enquanto. E depois segue para a Facesme. Segue para a Facesme. E depois não tem. Vai para o MBA, aí não para mais. Aí vai até os 82 anos. Esse é o limite. Não é? Isso aí. O Rejane, você vai desenvolver lá no Colégio Empreender um trabalho de prevenção e intervenção no processo de aprendizagem. Então, vamos explicar isso, esmiuçar isso para os pais interessados em levar seus filhos para o empreender. Como é que é esse projeto? Então, a aprendizagem, ela se dá num contexto social, interagindo a parte estrutural da mental, mas o ambiente social em que o sujeito está inserido. Qualquer contexto que seja, desde o familiar e depois da escola. Então, é importante que esse ambiente esteja estruturado com estímulos adequados para estar recebendo esses alunos. Isso seria um trabalho preventivo. Isso já está acontecendo, juntamente com a Camila, que vocês já conhecem, uma profissional super capacitada. Já temos feito o trabalho de seleção dos profissionais, já pegando esse perfil que a escola procura, que é de criatividade, motivação. Isso já tem sido feito, o corpo docente já está montado. O treinamento está acontecendo durante essa semana. E a parte de intervenção que é a mais comum, que é no caso dos alunos que já apresentam alguma dificuldade ou algum distúrbo no processo de aprendizagem. Seja ele disciplinar ou ligado diretamente a alguma dificuldade ou déficit. Eu queria que você detalhe mais um pouquinho esse aspecto da prevenção. Certo. Como é que ele funciona de fato com a criança? Com a criança, você pode fazer um trabalho direto, primeiramente com os professores. Conscientizando cada profissional da importância do papel dele na formação do próprio comportamento, personalidade e subjetividade da criança. Porque a aprendizagem, ela se dá nesse relacionamento. Nós somos seres sociais, aprendemos através das relações. Não é apenas através da relação com a professora, quadro negro, etc. Não, a professora naquele processo que ela está passando os conteúdos formais, que isso acontece em qualquer lugar, instituição escolar, ela também está passando o modo dela de ser, de agir, os valores, a ética dela, os princípios. Principalmente quando você está nessa faixa etária a partir da tenridade, isso marca muito a criança. É mais marcante ainda, a partir do maternal, os primeiros anos. Então, tem que ter essa conscientização do professor. Ele precisa se preparar e estar apto para dominar o conteúdo formal, mas ele precisa ter consciência de que o que ele faz, o que ele fala, até o que ele pensa em sala de aula, está sendo absorvido por essas crianças. Então, o trabalho com o professor é essencial. E dá para fazer também um trabalho diretamente com os alunos. Como que seria isso? Trabalhando desde pequeno, a conscientização das próprias emoções, sentimentos, o que são os medos, a ansiedade, raiva. Mas esse é um trabalho que é feito com o professor, na relação entre professor e aluno, ou você tem, vamos chamar assim, uma outra matéria no currículo, onde você tem essa conversa com os alunos, ou isso passa por um atendimento individualizado, de criança com psicólogo, como é que é isso? Então, dá para fazer esse trabalho com os professores em um momento separado, e, havendo necessidade, ou mesmo como forma de prevenção, como a gente está trabalhando aqui, falando, dá para ir em sala de aula, e de forma dinâmica, criativa, trabalhar esses conteúdos com as crianças. Dá para fazer as duas vertentes. Então, aquela criança, quando tímida, em excesso, que o professor percebe, ele pode fazer essa intervenção, ou ele pode encaminhar para uma intervenção, uma vez que isso pode vir a prejudicar, não só o aprendizado, como também o desenvolvimento da criança, como ser humano. Sim, e interessante que o professor, ele pode ter esse olhar, porque ele está mais diretamente ligado à criança. E nós estamos com um trabalho também em artes, no colégio, onde o professor de artes também, ele está capacitado, e a gente vai trabalhar em conjunto, para desenvolver essa questão da timidez, da criança se expor sem medo, autoconfiança, autoestima. Isso é uma coisa super importante, porque conceitua-se, de maneira geral, de maneira grosseira, que as pessoas, os garotos inteligentes, crianças inteligentes, é aquela que é boa de matemática. Ah, afinal mesmo. Não é isso? Boa de matemática, boa de física, saca bem biologia, aprende rápido. São preconceitos. Preconceitos absolutos. Porque quando você tem grandes gênios que podem ser músicos, podem ser poetas. Jogadores de futebol. É, eu discuto um pouco. Hoje em dia, sim, não é isso que eu tenho. Não, claro, é evidente. E artistas plásticos também. E pensa para chegar nesse reconhecimento. E quando o garoto quer ser um grande, pode ser um grande artista plástico, mas o pai fala, não, você vai ser engenheiro. Ou você vai ser advogado, ou você vai ser médico. Vai ter uma profissão decente, como se... Recebe muita resistência. Não é verdade? Eu acho que hoje já tem esse assunto um pouquinho mais trabalhado. Mas ainda tem um caminhar muito longo. A escola pode levar essa observação para os pais, no sentido de, olha, o seu filho tem tudo para ser um grande desenhista, ou para ser um grande músico, e deixa o garoto fluir, ou a criança fluir? Na verdade, essa é uma das propostas diferenciais do Colégio Empreender. É estar tendo esse olhar em equipe multidisciplinar, não só o psicólogo, mas o professor em sala de aula, em cada disciplina diferente, está observando cada aluno em sua individualidade, e percebendo quais são as dificuldades, e as facilidades, ou o dom especial que cada um de nós temos. Isso é super importante. Eu parabenizo a escola por ter esse pensamento. E eu até chamo a atenção dos pais. Olha, não é todo mundo, tudo bem que todo pai quer o melhor para o seu filho, quer que o seu filho vá até para a universidade. Mas, a universidade, obviamente, no Brasil, não é para todo mundo. Nem deve ser. E por causa desse tipo de pensamento, o Brasil não forma, não capacita técnicos em quantidade suficiente para atender a nossa demanda. Então, o que se precisa? Pessoas bem formadas tecnicamente, profissionais capacitados tecnicamente. Vai achar no mercado. Não tem. Todo mundo quer ir para a universidade, aí chega lá, ah, não é isso que eu quero, e está todo mundo frustrado se relacionando mal, porque ele não lida bem com as frustrações. Não querendo fazer crítica a meus amigos, há vários aqui fazendo, aí você vai ter muito médico amigo nosso no karaokê. Grandes desenhistas, grandes músicos, grandes engenheiros, que são grandes músicos também. Marcelo Machado, meu grande amigo. E são gênios, pessoas geniais e espetaculares. Que conseguiram conciliar uma coisa com a outra. Parabéns para quem consegue. Isso é genial, mas eu acho isso muito interessante, e a gente fica feliz de ver o Colégio Empreender nesse projeto muito importante. Bom, as pessoas que quiserem mais informações, o Regênio, do Colégio Empreender, como elas fazem? Então, vai estar ligando lá no colégio, falando com a Camila, né? 3629-5700. Isso. De que horas é que horas? Das 8 horas da manhã, porque o colégio está desde manhã, até as 20 horas. As pessoas ainda podem, ainda tem vaga para a criançada, quem quiser escrever as crianças? Beleza. Então, está aí. Só mais uma observação. O trabalho também é feito com os pais. Porque não só o professor é o educador, mas os pais também é o primeiro educador. Então, assim, eu já estou à disposição no colégio. Os pais que tiverem interesse de ir lá, conversar, tirar dúvidas, receber orientação, já estou à disposição. Muito legal. Aí você pode destrinchar mais um pouco essa nossa conversa, que eu espero que tenha renda frutos, porque esse é um papo muito sério. Otávio, se você me permite, eu não posso deixar de fazer essa colocação. Na realidade, a gente tem aí uma história aí dentro da área de empreendedorismo, há 20 anos pesquisando e tal. E o que me levou a iniciar, a pesquisar, começar todo esse trabalho, foi exatamente a maneira... Eu sempre dei aula no primeiro ano. A maneira que os jovens estão chegando na faculdade. Com um perfil sempre na zona de conforto, sabe? Uma dificuldade muito grande. E, principalmente, o que eu acho mais grave, sem projeto profissional. Indeciso. Sem saber realmente para onde vai. E aí isso começou a me incomodar. Foi onde comecei a pesquisar e aí a gente desenvolveu todos esses trabalhos que a gente tem desenvolvido. Então, por que eu estou colocando isso? Porque é exatamente o que vocês estavam conversando. Isso é falha exatamente da educação infantil, do ensino fundamental. Porque todas essas habilidades... Concordo. Teria que ter sido desenvolvido nessa faixa etária. Então, ciente disso, é que a gente está trabalhando muito forte nesse aspecto. O aluno do colégio empreender, ele vai sair diferenciado. A equipe do empreender já está ralando e muito, e o colégio nem começou as atividades. A semana intensa, todos os dias. O pessoal trabalhando muito, capacitando, desenvolvendo. Muito legal. Rejane, olha, foi um grande prazer rever. Prazer foi meu. Ter você aqui e estar convidada sempre a voltar ao nosso programa, porque esse assunto é muito especial, é muito importante. Sou Ronaldo, não é preciso falar, né? Grande prazer, meu amigo. Isso aí, um abraço. Nos vemos breve. Pois é, conversei aqui com a Rejane Lima, que é a psicóloga do Colégio Empreender, e com o professor Ronaldo Abranches, diretor do Impex da Facesme. Obrigado.